Mas são 7 horas mais 37 minutos, já estamos aqui no estúdio com Clécio Oliveira, diretor da Central de Abastecimento. É sempre um prazer, Clécio, ter você aqui no programa, entendeu, para tratar sobre um equipamento importante para a cidade de Alagoinha. A gente que teve ali no início, né, um mutirão, um faxinaço, aliás, foi uma das primeiras ações, inclusive, do secretário Caboré, né, que agora está fazendo censo rural, tem trabalhado nesse sentido, mas não esqueceu a Central de Abastecimento, inclusive a SECOM me informou, porque você tinha novidades para informar sobre a Central e, claro, a gente disponibiliza o espaço para informar a população das ações, né, o que é que está fazendo, até para elogiar se for o caso ou criticar se for o caso também, né, tem que ficar com propriedade. Eu gosto mais das críticas, viu, cara? É? Não diga isso, rapaz, não diga isso. O gabinete do ódio pode estar escutando, quando amanhã é sábado, amanhã é dia, você fala essas coisas, o negócio pode chegar para você, viu? Quando a crítica, ela vem, bom dia, Caio, né, bom dia, Chico, bom dia, Gomes, né, bom dia, ouvinte do programa, como eu estava falando, quando você tem a crítica, quando ela vem de órgão com responsabilidade, né, que aqui é a rádio, vocês, ela nos ajuda a melhorar, né? Claro. Porque, na verdade, não é crítica por criticar, você, você aponta alguns, e eu vejo aqui várias vezes, eu ouço o programa, eu sempre vejo, às vezes, algumas colocações de Chico, né, e de Gomes, sua também, mas vocês falam ali, olha, aquela pedra está ali, mas se colocar ali, é melhor tem que fazer assim, assim, assim. É, deve contribuir, né? É, muitas das vezes aponta a crítica e também mostra a solução, e isso é importante. Claro. Mas, Clécio, o que é que vai acontecer na central de abastecimento? O que é que a SEMAG está pensando para a central, as ações? É isso, filho. É, filho, porque eu tenho um carinho muito grande para você. Não, claro, fica à vontade. É, vai acontecer agora, né, hoje, não, já, na verdade, já está acontecendo, o segundo faxinaço. O primeiro faxinaço aconteceu logo quando nós entramos, a gente fizemos um grande faxinaço na estabastecimento, lavando, chaxiando, pintura de meio fio, a proposta que nós pudéssemos fazer a cada três meses esse grande faxinaço, que foi um grande sucesso, e aí acabou o ano passado, por alguns motivos, não realizando. E já começamos esse ano fazendo o segundo grande faxinaço, né, que a gente coloca isso. Esse faxinaço, Caio, ele começa uma semana antes do dia D, né, que é sábado, domingo e segunda, mas essa semana, eu queria até mandar, está aqui me acompanhando o meu coordenador Bureco, que é coordenador de limpeza, que está coordenando esse processo, inclusive. Um abraço, Bureco. Ele que está coordenando essa faxinaço. E essa semana, nós já começamos a preparação, você pode perceber que ao entorno da central de abastecimento, na Ruleiro Val Batista, também dentro da central, que é aqui do lado, nós já estamos chaxiando, pintando meio fio, né, fazendo todo um trabalho de chaxiamento de pintura nessa semana. Aproveito também, agradeço a CESEP, na pessoa de Roberto Torres e toda a sua equipe, que essas ações, você depende de parceiros, né, você acaba buscando as secretarias que nos ajudam a fazer esse faxinaço. Em tempo também, mando um abraço para a Kleber, que é da empresa Naturale, que sempre abraçou essas iniciativas que nós temos, né, a empresa sempre chega junto conosco, sentamos com o Kleber, com sua equipe, a gente planejou a ação, planejamos conjuntamente, nós estamos planejados também com a empresa, a empresa com a sua experiência, nos ajuda a a a fazer todos os processos de limpeza pública na central abastecimento, por isso que é um sucesso, que tem várias várias colaboradores nos ajudando, né, e aí vai acontecer, já tá acontecendo essa semana, né, e já começamos a fazer, e aí no sábado à tarde, nós vemos com uma grande varrição, né, já vai agora parte de varrição, vamos varrer por debaixo de todas as barracas, né, tirando aqueles cúmulos de lixo, né, a partir de cinco horas da tarde, acabou a feira do sábado, a gente já entra com a varrição em toda a central. No domingo, nós vamos fazer a parte de lavagem, já varrendo na segunda, e aí no domingo fazemos a lavagem, aí vamos lavar o galpão de carne. Vocês vão fazer a varrição no sábado à tarde, pra fazer a lavagem no domingo. No domingo, domingo e segunda. Domingo e segunda. É, no domingo nós vamos lavar toda a parte da da mercado de carne, o mercado de confecções, galpão de confecções, e o caçoar. Vamos, esses três, esses três localidades, vamos lavar com cloro, fregar, deixar bem, bem, bem bonitinho pra, pra nossos permissionários e clientes. E na segunda-feira, nós vamos fazer a lavagem do galpão maior, né, que sempre foi um grande desafio. Depois que a gente fez o nosso primeiro faxinaço, tinha mais de cinco anos, seis anos, que nunca tinham, é que tinham lavado aquele galpão. E aí a gente vem agora pro galpão na segunda-feira. Segunda de manhã, nós vamos com o faxinaço, com a lavagem do galpão de de cereais. E aí a gente conclui esse processo de faxinaço no centro de abastecimento. Claro, e no período de pandemia de covid, que a gente tem, né, aqui chamada atenção com essa questão da higiene, né, da questão da lavagem regular das coisas e tudo, isso é muito importante, até pra dar uma segurança pros permissionários e pros clientes. Agora, Clécio, você falou aí do faxinaço que já teve na central, tem um novo faxinaço, eu me recordo, eu, eu, na época, era o governo, era, eu não me lembro se era Joaquim ou Paulo César, mas eu conversava com o Arnoldo sobre essa questão da limpeza da central de abastecimento, que sempre foi um problema. E o Arnoldo dizia que grande parte dos problemas da 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 central era justamente essa questão educacional, não que os permissionários sejam mal educados. Mas, por exemplo, tinham lá a o lugar de colocar o lixo, né, a cesta de lixo, né, e o pessoal às vezes colocava ao lado, não colocava dentro da cesta de lixo, ficava aquele amontoado, aí juntava animais, aquela coisa toda, a bicha, tudo quanto é jeito, então criava um problema, né, como é que tá sendo essa essa situação de relação da CEMAG, das secretarias com os permissionários, com os clientes, com relação até a manutenção da central de abastecimento? É, excelente pergunta, Caio, e assim, às vezes a gente fica, a gente, da direção, coordenação, os nossos guerreiros, né, da limpeza pública, fica até um pouco chateado, não se procura várias vezes, que ele acaba de limpar aquele setor, acaba de limpar um setor e quando você, meia hora depois, tá tudo sujo novamente, né, ainda tem um desse problema, eu fico triste em falar isso, né, eu, triste em falar isso, ainda tem, mas a gente começamos de forma tímida no ano passado, agora a gente vai de forma mais, mais, mais forte, que é a questão da, da conscientização, o regimento interno, Caio, da central, ele fala que a parte de limpeza da sua permissão pertence ao permissionário, então, aquele local para manter limpo é obrigação, segundo o regimento do, do permissionário que ali está. Caso o permissionário não limpe o seu espaço, a permissão dele é cassada, ele pede, ele pede a permissão de comercializar naquele local e a gente, vamos novamente, a gente começou isso ano passado, confesso a você que uma grande parte, inclusive, do, 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 do aponte de seriados, por exemplo, a grande maioria das pessoas aderiram, mantém limpo, mas isso houve um avanço, né, não está como, como, como estava antes, houve um avanço, mas ainda tem, de fato, alguns missionários que insistem em, me perdoe falar, serem mais educados, né, que aí, de fato, vocês. Não, e clientes também, né, o cara compra um, um amendoim, pega a casca, joga na, na, na rua, nas vias ali da, da, da central de abastecimento. É bom colocar, Caio, que a gente está falando de universo, eu sempre falo isso para as pessoas, que às vezes, às vezes, você fala da central de abastecimento, meu amigo Chico está, está aí, acompanhando mais, mais gomes, e sabem disso, nós, nós estamos em um, tratando de universo, ali, que tem dois mil e quinhentos permissionários cadastrados, e mais dois mil e quatrocentos não cadastrados. Então, é um universo de quase cinco mil pessoas, uma cidade aí. Só vendendo. É. Fora os que vão comprar. É isso, é, 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 é algo muito, muito, muito imenso. No final de semana, nosso abastecimento, Caio, sexta, sábado, domingo, circula dentro da central, central, em média, mais de cem mil pessoas passam por aí, por dentro. A central se tornou o grande polo comercial da macro-região, a Grécia-Arabonis, né? Toda a região vem para a central. É assim, por conta disso, a gente planejou várias ações de organização, de planejamento. Quem vai na central hoje, apesar das dificuldades que nós encontramos, nós se sente a central mais organizada, mais ordenada, a gente tem constantemente ordenando a central, abrindo os espaços, né? Para que a gente possa, de fato, trazer o cliente de volta, a gente ainda quer que o cliente de volta para a central abastecimento, né? Porque muitas famílias vivem disso lá, na Unida Central, e por conta disso, a gente tem buscado constantemente fazer melhorias que possam, é, atrair melhor para o nosso cliente da central abastecimento. Desculpa. Não, tudo bem. Quer um ar, um café? Não, não, tudo bem. Renato, tem que oferecer um cafézinho, você sabe que o seu café é famoso, né? Já pede logo o seu café. É, Renato, tá vendo aí, está de mal de mim, viu? Chico, e vamos iniciar com a gente, Renato? Então, vamos lá, Chico, ouve as perguntas, questionamentos, comentários, fiquem à vontade. Não, Caio, na verdade, eu, como usuário da central, né? Eu tenho que agradecer a Cléssico, né? A maneira como ele se comporta ali na direção, porque a gente está falando de alimentos, Caio. É, um lugar onde há sempre que se ter cuidado com higiene, né? E quando a administração se volta para esse aspecto de limpeza e tal, na verdade, é um cuidado adicional que existe para a saúde do alaganhense, que é o papel exatamente do município, um dos papéis que o município desempenha. E quando a gente vê a pessoa falar com a vontade que Cléssico fala, a boa vontade, ele veja o entusiasmo que cerca a ação que será exercida ali. Isso agrada ao contribuinte, ao usuário, ao visitante. Isso agrada muito, porque eu queira ou não queira, nós queiramos ou não, a central de abastecimento é um cartão postal da nossa cidade. Não são só os alaganhenses que vão ali, né? Há outras pessoas que vão e levarão a imagem que a central transmitir. Se for uma imagem de aceio, se for uma imagem de limpeza, evidentemente isso será tocado lá na frente e termina contagiando outras pessoas para vir aqui num centro de multiplicidade de produtos ali oferecidos. E se tiver um aspecto ruim, certamente a difusão será de igual maneira. A minha pergunta para Cléssico é, os usuários têm colaborado, os usuários não, os permissionários, desculpe Cléssico, os permissionários têm colaborado com a limpeza, eles participam da limpeza também. Antes a gente tinha umas dificuldades, porque tinha ali, no lugar que o pessoal vendia, tinha coisas que eram fixas e você tinha dificuldade de lavar tudo em virtude dos obstáculos que existiam. Isso ainda existe hoje também, Cléssico? Bom dia. Os feirantes participam ativamente do faxinaço? É, Caio, obrigado Chico pela pergunta. E eles colaboram sim, uma grande maioria, para ser bem justo, né? Em especial, volto a falar, os guapões cereais, a gente quando está no faxinaço dia de domingo ou segunda de manhã, eles começam lá a limpar as barracas. Em todos os setores, o guapão de carne, eles vão para lá, lavam seus bolques, vai junto com a gente. Então, uma grande maioria, eles se incorporam também junto conosco nesses faxinaços. Eles, de fato, participam muito do faxinaço. Mas ainda, nós precisamos melhorar mais ainda, sempre melhorar mais. Esse que o Chico colocou. Porque a gente coloca para o permissionário, o papel nosso da secretaria, né? Do nosso secretário, inclusive, Jorge Cabo Reis, que é um grande entusiasta, né? Um cara que está presente na central de abastecimento constantemente. Cabo Reis vai na central de abastecimento praticamente três, quatro, cinco vezes durante o mês, né? Ele sempre está na central, vai uma, duas vezes na semana, bora, 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 bora para cima, vamos lá, ele está presente conosco lá, né? Na central de abastecimento. E aí, assim, e todas essas mudanças que a gente faz, Caio, Chico, e a gente fala para o permissionário, as mudanças que está fazendo é para vocês. A gente não está aqui fazendo ações que vai tirar cliente da central de abastecimento. Ao contrário. A gente está fazendo ações que trazem cliente, e o cliente vindo vai comprar na mão dele. Então, a gente está, há uma concorrência muito forte lá fora. Você vai nos atacadões que tem aqui em Lagoinhas, você vai lá para o estacionamento, você tem segurança, você tem ar-condicionado, né? Todo um atrativo para que você vá para lá. Aí você vem para cá, para esse grande comércio que tem aqui, se a gente não buscar também nos organizarmos mais, a gente tem uma competição também com eles. Olha, espera aí, aqui as coisas estão mais organizadas, aqui estão mais bem estruturadas, para que você venha aqui também, né? Claro, claro. E, principalmente, também, eu já recordei aqui agora de uma campanha que a gente já vai começar a divulgar recentemente, né? E que é justamente tudo o que você precisa, na central tem. Se você quer comida de qualidade, Caio, na central tem. Se você quer roupa de qualidade, na central tem. Carnes, frangos, peixes de qualidade, na central tem. Tudo o que você precisa, na central tem. E com uma vantagem, no supermercado você não negocia. É, na central tem. O Crenço está lá, se tiver dinheiro compra, não tiver, vai embora. Na central não, na central você ainda negocia. Ô, vamos chorar aqui e tal, faça um descontinho aqui, mas você consegue comprar lá, tem essa vantagem também. O Gomes está com a gente, vamos lá, Gomes? Vamos, estamos juntos, Clécio, bom dia. Um prazer falar novamente com você. Meu comentarista é top, que todos os jogos eu te ouço. Ok, um abraço. Quero deixar aqui também, lembrar para quem nos acompanha, que o Clécio é irmão, aliás, de algumas pessoas que jogaram futebol e que eram muito bons de bola. A exemplo do Rui Carlos, que foi lateral esquerdo do Atlético de Alagoinhas, hoje em Aracaju, do Gordo e do Néo. É meu tio, são meus tios. Vou até mandar esse trecho para ele, eu vou ficar muito feliz pela sua lembrança, Gomes. Ok, o Rui, que nós tivemos o privilégio, Chico, também, de jogar com ele nos bons tempos do início da base do Atlético, né, Chico? É, o Rui era um grande lateral e, inclusive, na arte de apoiar, tanto destruir quanto apoiar era muito bom. Eu acho que o Rui não tinha a oportunidade de comer porque o Clécio comia a comida toda. E o Rui era magrinho. É. Olha o que eu te amava, viu, Chico? Não te amava, não. Essas coisas acabam acontecendo, Chico. Mas, Clécio, eu tenho ido cada vez menos à central de abastecimento nos últimos três anos, né? Isso por conta dos problemas que a gente encontra na central e que nunca são equacionados. Buracos para dedéu, a falta de marca de local para estacionar, aquela peregrinação para você colocar o carro, o veículo, em algum lugar. Mas eu reconheço que, se houver um projeto, um trabalho do governo, do município, no sentido de resgatar pavimento lá para eliminar a buraqueira, uma marcação do estacionamento, naturalmente, não somente eu que tenho me afastado, como uma parcela daqueles que já não vão há muito tempo, vão voltar para a central, que lá nós temos muito mais condições, muito mais quantidade do que nós procuramos. Então, mais os inconvenientes acabam nos afastando. Existem algumas ações para corrigir o problema de pavimento, aquela buraqueira e, principalmente, os locais de estacionamento, que hoje a gente tem que fazer uma peregrinação infernal para poder encontrar um espaço? É verdade, é verdade, viu, Gomes? O que você fala é verídico, né? Reconhecemos, inclusive, a parte que você fala, a parte de vivos, a entrada que dá o vapão de atacadão, os paralelos, de fato, está muito danificado, mas vem a notícia boa, é isso que a gente fala, a notícia boa. O ano passado foi um ano muito de planejamento e organização que nós fizemos. Esse ano, de fato, eu falo que o filho vai nascer. Muitas coisas esse ano vão acontecer, de fato, na estrava de estacionamento. E uma das coisas boas que aconteceu, Chico, Gomes e Caio, na estrava de estacionamento para esse ano, foi o aumento na dotação orçamentária para a estrava de estacionamento. Se eu não me engano, não vou precisar de valor, Caio, para não cometer o erro, mas, se eu não me engano, para a estrava de estacionamento era orçado 100 mil anos. Então, você para a estrava de estacionamento. Nós saímos desse valor, se eu não me engano, saímos desse valor e nós estamos indo agora para mais de um milhão de reais diretamente para o orçamento. A Câmara de Vereadores, eu quero até mandar um abraço para todos os oriadores que o ano passado... Colocar emenda? Não, isso é fora emenda, isso é diretamente para o orçamento. Então, Chico, que foi prefeito de Alagoinhas, e Gomes, vocês também sabem disso, quando você tem um orçamento já diretamente, um recurso diretamente do orçamento, você já tem a perspectiva, já garantia desse recurso para se trabalhar. A gente não tinha isso ano passado. Então, esse recurso a gente já vai trabalhar de fato nessas questões estruturantes. O nosso secretário, Cabaré, e o prefeito Joaquim Neto, o prefeito especial, chamou o secretário e cobrou de que a central de acessamento é uma prioridade de governo. Então, desde ontem, desde o ano passado para cá, a gente já começou a trabalhar essa trajetória de ter a central de acessamento. Então, esse recurso que começamos agora, esse é um dos recursos que a gente começou, a gente já tivemos na UPB, fechando-nos uma parceria, pedindo uma parceria da UPB para que encaminhasse seus técnicos, engenheiros, vão estar vindo aqui em Alagoinhas, vai construir, além desse projeto, desse calçamento, o galpão de frutas, que todo ano, todo mundo fala, postei o galpão de frutas, postei o galpão de frutas, postei o galpão de frutas, Chico, Gomes, vocês já estão falando sobre isso várias vezes. E a gente está na perspectiva de, de fato, concretizar isso, de estar postando o galpão de frutas. Paralelo a isso, tem algo muito importante, que é você, às vezes, não ficar sentado esperando que a coisa caia do céu. Nós fizemos, na nossa secretaria, fizemos um projeto que é o galpão de cereais. O trilhado do galpão de cereais já deu o que tinha que dar. Ali não cabe mais emenda, não. Então, nós fizemos um projeto que já tem todo o galpão de cereais, o piso e a parte elétrica. Esse projeto custa 3 bilhões e 200 mil reais. O projeto já está cadastrado na Cá. Toda a parte técnica, orçamentária, todo pronto. Qualquer deputado federal que queira colocar a emenda para a Alagoinha, ainda está preparado. Estamos buscando emenda, estamos buscando deputado, convênio, convênio, constantemente em Salvador, compartilhando a mão, olha, tem aqui, aqui é o da Alagoinha. Já está tudo pronto, esse projeto. Até a parte técnica, toda a parte estruturante do projeto já está montada. O que é um grande problema, inclusive, dos municípios é projeto. Porque a pessoa acha que fazer projeto é uma coisa simples, e não é. Até porque, com essa questão da inflação, os valores vão sendo atualizados. Você sempre tem que estar atualizando também essa questão de preços e tal, ter pareceres. Enfim, é uma questão complicada essa parte de projeto, e é importante, principalmente, na hora de você buscar o recurso. Acredito, já há uma sinalização para isso, que é muito importante, de que como vai concretizar. Além disso, nós vamos planejar também toda a pintura da Santa Bustecimento, se é pintar a nossa casa. Então, a pintura também vem junto com isso. Então, eu acredito, Caio, assim, é como o Chico falou aí, esse nosso entusiasmo, né, da gente correr atrás, buscar e trazer, né? Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas a gente está buscando. A Secretaria está constantemente indo atrás. Eu acho que já teve um grande avanço. Hoje, você vê a Santa Bustecimento muito mais organizada. Eu sempre coloco de que tem ações da Santa Bustecimento, que é como obra de esgotamento sanitário, que tem um grande impacto, mas fica escondido. Por exemplo, nós acabamos, Caio, a abertura dos bares à noite da Santa Bustecimento. Isso era um problema que você não fazia noção, né? Virava à noite, era droga, paredão, as barracas eram arrombadas, e ninguém nunca conseguia resolver isso, Caio. Nós conseguimos, de fato, fechar todos os bares. Se você andar hoje da Santa Bustecimento, passar aí de carro, oito da noite, você não vê uma aberta na Santa Bustecimento. Ah, qual é o impacto disso? Você não vê esse impacto positivamente no dia a dia, mas isso é o impacto. Quando nós chegamos na Santa Bustecimento, Caio, os fiscais nossos, eles não conseguiam nem atuar. Falaram, poxa, a gente atua aqui, a gente pega a mercadoria aqui de alguém, né? Arruma, ordena, bota aqui, alguém liga para um político, o cara vem, bota em outro lugar. Isso aconteceu muito, hoje não. Hoje, a gente, os fiscais os nossos fiscais, todos hoje... Tem respaldo. Tem respaldo, botou a sua autonomia, e a gente consegue, de fato, eu sempre falo o seguinte, a gente tem uma dívida no calar, notificar três vezes o permissionário. Eu não consigo chegar, às vezes, na segunda. Na primeira notificação, a pessoa se adequa, correja o que está fazendo. Nós tivemos agora, tomamos, caçamos, a permissão de, 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 aproximadamente nove permissionários. o clássico. Por que foi caçado? Aí você vai entender. Tinha, tinha pessoas, Caio, que era dono de, de, de farmácia, dono de venda de rede de supermercado, dono de, de, pessoas que tinham autoacredito financeiro alto, e que tinha box de estabelecimento alugado. Então, nós tomamos esse box. Quer dizer, ele era dono de farmácia, tinha a permissão para atuar na feira, e alugava a permissão dele para o TC. Para o TC. E isso, Caio, só, esse aí, não corresponde, no mínimo, a cinco por cento. Nós temos vários colunidenses no estado de cimento. A pessoa paga oito reais por mês a central e aluga por trezentos, quatrocentos reais. Então, a dinâmica da secretaria, que é a dinâmica da secretaria, que a gente pegue esses casos e dê para quem mais precisa. Aquela pessoa que está trabalhando ali é quem precisa, de fato, ter essa permissão de uso. Nós já começamos a fazer esse trabalho de forma tímida, mas estamos já conseguindo resgatar algumas permissões e a dinâmica é que aquele que está alugado, que fique para ele, para que ele possa, de fato, não pagar mais aluguel, pagar a prefeitura, pagar essa permissão de uso e poder levar, assim, uma melhor qualidade de vida para essa família. Eu fico, rapaz, bastante pressionado com a coragem que vocês estão tendo de enfrentar esses problemas, que a gente sempre soube que existia, mas que tem um fator político nisso tudo, né? Essa questão do enfrentamento. Aliás, já teve diretor que falou, cara, eu sou maluco para fazer isso e tenho família. tem gente que tem medo. Na verdade, é assim, é verdade, você tirar um permissionário, sabe lá o que vai vir, aquela retirada das barracas da Lua de Valbaquista foi feita, mas foi feita uma pressão danada, aquela questão da limpeza, desse calçado, você acompanhou na época como é que aconteceu, os fiscais da CESEP, para tentar ordenar, é sempre muito complicado, mas eu parabenizo a sua coragem. Mas é assim, cara, é isso que eu falo, nós temos um trabalho muito de parceria e os permissionários sabem disso. A Guarda Municipal, um grande parceiro nosso, a Secretaria está lá, então, quando isso acontece, Caio, é uma ação já conjunta, tanto do Ministério Público quanto da Guarda Municipal e a agenda da administração só vai executar. Então, rola um processo, acontece, então, vai ter que tocar. O régimen interno estava a ser cumprido, eu mesmo, Caio, desde que eu estivesse no abastecimento, vai fazer um ano, eu nunca, eu raramente assino a transferência de box, porque o regimento é claro, não pode vender e alugar a sua permissão. A barraca é sua, você pode fazer o que você quiser, mas a permissão de uso pertence ao Poder Público, não é o permissionário. Ele tem a permissão para ser utilizado. Então, essa dinâmica que a gente tem tratado e que também não é fácil, você tem razão. Não, é difícil. Quando eu falo isso é porque eu já ouvi muita coisa a respeito disso, a gente sabe mais ou menos o que acontece. Quando você desorganiza muito, e é isso que eu falo para mim de Alagoinha, deixou-se muito tempo a desorganização imperar na cidade, fecharam rua para criar barraca de cachaça no centro da cidade, quer dizer, uma total falta de respeito, entendeu, com a população, com a seriedade na condução da administração pública, desorganizar a cidade, e o trabalho para organizar é mais complicado, porque tem aquela questão do costume. As pessoas acabam se acostumando com a desorganização e você mudar hábitos é uma coisa terrível. Eu realmente torço para que vocês tenham a capacidade de continuar o trabalho, que possam cada vez mais tentar organizar não só a central de abastecimento, mas as outras áreas do governo possam também, dentro das suas competências, organizar as suas pastas e os seus objetos, ali que você toma conta, mas eu sei que é um trabalho árduo e eu só posso desejar a força contar com esse programa aqui, se você precisar, para estar informando, para estar cobrando. Enfim, parabéns pelo trabalho. Aproveito e agradeço, Caio, essa acolhida, eu sempre me sinto bem acolhido aqui nessa casa, por você, por Chico, por Gomes, são pessoas que sempre tiveram um carinho muito grande por mim, em especial, como pessoa, meus amigos que tiveram por mim. e também a responsabilidade da comunicação, aqui, de fato, a comunicação é diferenciada, aqui no TVC News, aqui você checa primeiro a notícia, ajuda, colabora, e eu parabenizo a emissora por isso, pela parceria, sempre que a CMAG precisou daqui, se estavam junto conosco, assentar o abastecimento, quero agradecer de coração, eu já falei que eu fico muito orgulhoso, já falei várias vezes disso, eu tenho orgulho muito grande de chegar aqui, ver você com o seu crescimento, profissional, eu vi você aqui do início, vejo você hoje, esse grande repórter que está fazendo um trabalho muito bonito, também, eu já falei várias vezes isso, ao lado de Chico e Gomes, não tem como você não... É verdade, a equipe ajuda muito, a equipe ajuda muito. E para encerrar, eu queria agradecer aos parceiros que fazem possível essa ação, queria agradecer de novo à empresa Natural, na pessoa do seu gerente, a CESEP, Roberto Torres, Jorge Carmo, toda a sua equipe que também está conosco, ao SAAI, que nos ajuda com o hidrojato, que vai lá fazer a pasta limpeza, então, todos os... as SMTT, todas as secretarias, as SEMAS, que a gente tem um trabalho lá social dentro da Cinta Abastecimento, quero até mandar um abraço para a Ludwig da Oficina, e todas as pessoas que estão junto conosco dentro da Cinta Abastecimento. Eu quero agradecer, Caio, mais uma vez, agradecer aos nossos ouvintes e mandar um abraço caloroso para todos nós, permissionários, em estabastecimento. Obrigado, Clécio, obrigado, Bureco, pela presença aqui no programa. Deixa eu mandar...